Esse vídeo tem duas versões Aí Aí, você é passageiro? Aí, motorista da Uber aí Obrigada, obrigada, obrigada De nada, senhor Aí É Uber, Uber é vida Uber é vida Isso aí é Uber É Uber, vai lá É Uber, o barato, aí, ó Eu quero só que ele abra o porta-mala Ó, eu preciso, quer filmar? Quer filmar? Tô filmando Preciso que abra o porta-mala Eu não posso deixar a senhora aqui Eu não posso deixar Aqui é a rua, eu não posso deixar Todos os carros estão aqui abrindo o porta-mala Tá legal, pô Abrindo o porta-mala Então, encosta aqui, por favor Encosta aqui, por favor Eu vou encostar O motorista não está querendo encostar Não está querendo deixar eu sair Pode registrar tudo aqui Tô registrando Ó, aqui, ó Não quer deixar Não quer encostar o carro O senhor trabalha aqui, moço? O senhor é o quê? Desculpa Então, olha aqui Esse moço aqui não está deixando eu sair Tá? Vou chamar a polícia Ele não abre o porta-mala Minha mala está aqui dentro Como é que eu vou sair sem minha mala? Se eu pegar o avião? O senhor concorda comigo? Eu pago Como é que eu vou pegar aqui? Eu pago pelo cartão de crédito O pagamento é ok Não vou fugir, tá? Tá tudo bem, é Uber Uber, quer cartão de crédito Entendeu? Pô, não pode Ela cismou que quer descer aqui Não pode descer Você não vai não Você não vai não Vou desligar aqui Ó, não bota a mão Não bota a mão nas minhas coisas não Aqui estão Aqui estão Aqui estão Aqui estão comigo Vai me bater Tô gravando Tô gravando Tô gravando Tô gravando, pô Aqui estão aqui comigo Está me batendo Caraca Está me batendo Estou te batendo Está me batendo Só encostou em mim Tá bom, pô Só encostou em mim Eu te bati Só aquele avião de porta-mala Mas eu peguei a minha mão Eu tô embora É, nunca mais eu pego uma na minha vida Pessoa sem educação Ou eu descer no meio da rua Sem educação nenhuma Quis me agredir Quis me agredir aqui Quis me agredir Eu tô sem agredir Pô, não sei Ela não pode descer na rua Aqui como é que ela tá Pô, não a culpa não é minha não, cara Eu quero ir embora Eu quero ir embora Por favor Eu quero ir embora Eu queria minha mãe Eu quero ir embora Seu grosso Seu estúpido Ela ia só querer ir embora Por favor Ai, aproveita e pergunta a ela O que que aconteceu, chefe Ai, aproveita e pergunta a ela O que que aconteceu, pô É Uber É Uber, pô, verdade Ela Isso aí Ela queria descer lá no viaduto Então essa situação Estava comprometendo o motorista Pelo primeiro vídeo Mas no segundo vídeo Que o motorista ali Precavido Já com uma câmera Conseguiu filmar toda a situação Eu já mostrei pra vocês também aí Que eu possuo a minha câmera Eu tenho uma câmera veicular É essa SJCAM S4000 Que eu utilizo Nas minhas viagens Essa câmera Eu tenho já Há um bom tempo Eu utilizo ela Pra minhas Pra meus passeios Que eu tenho aqui Vocês sabem que eu ando de moto Faço trilha aqui Na minha cidade Então eu utilizo muito Essa câmera Por isso que eu comprei ela Mas existem outros modelos aí Você pode ir no mercado livre Tem modelos muito barato De câmeras E com certeza É um bem assim Que vai te ajudar muito Então eu acho que é inconcebível Diria pra vocês É inconcebível Você trabalhar Como motorista aplicativo Sem uma câmera dentro do carro Se você não quiser comprar Nenhuma câmera Então utilize ali A câmera do celular Mesmo Quando você ver Que alguma coisa Estiver acontecendo Deixa gravando ali E aí você vai se precaver sim E vai evitar muita coisa Como esse motorista aí Que eu mostrei pra vocês Tá bom gente? Então esse é o vídeo Que eu vim trazer pra vocês Tome muito cuidado Porque a situação Não tá fácil E muitos casos Estão acontecendo aí Com versões erradas E o motorista aí Que tá se comprometendo Tá bom? Se você gostou do vídeo Deixa um like pra nós Se você gosta do nosso canal Se inscreve E ativa o sininho também Pra que você receba Novos vídeos todos os dias Um abraço Fique com Deus Pense sempre na segurança E depois nos seus ganhos E aí